Muito bem, de volta com o TVC agora e neste quadro TVC Emprego. Bruno, vem comigo aqui porque antes de falar das ofertas, né? Pra você que me acompanha no ao vivo, meio dia e 27 minutos, Três Lagoas registra neste exato momento 40 graus Celsius. Exatamente, mais um dia de calor extremo, baixa umidade relativa do ar. Pra você que tá acompanhando a reprise, saiba que essa foi uma tarde de quarta-feira mais quente novamente. Três Lagoas vindo e beirando aí com esse calor extremo. Cuidado, tá gente? Pra você que precisa sair às ruas, proteção, muita água, porque realmente lá do lado de fora tá pegando fogo, literalmente. Agora sim vamos com as nossas ofertas de emprego. Atenção você que quer trabalhar como lavador de veículo pesado ou você que busca trabalhar. Tá aí uma oportunidade. Valor do salário R$ 1.694,40. O telefone pra contato onde você vai agendar a sua entrevista, levar o seu currículo é 67-99906-3011. Lavador de veículos pesados, tem o salário mais adicional de insalubridade, hora extras e o bônus de assuduidade. Bom salário. Lavador de veículo pesado. A segunda oferta é para recepcionista de salão de beleza. Recepcionista de salão de beleza, auxílio transporte, ticket de assinamento, comissão sobre vendas. Então há essa vaga pra você, mulher, que pretende trabalhar, também pro homem, né? De repente o cara quer trabalhar como recepção, tenta sorte lá e boa sorte. E fechando o nosso TVC Emprego de quarta-feira, temos a vaga de padeiro. R$ 2.175,00 é o valor do salário. 67-98457-7139. 98457-7139. Ensino fundamental é necessário, experiência comprovada em carteira também e disponibilidade de horário.